Já estou rendido, eu me entrego A minha teimosia chegou ao fim Andei perdido e me iludi A verdade é que só tu tens o pino Tentei fugir desse amor como o diabo Foz da cruz, dei tantas voltas Não aceitava que és a minha luz Quero fazer de ti a minha mulher E no teu dedo, juro, vou meter anel Quero fazer de ti a minha mulher E no teu dedo, juro, vou meter anel Não aceitava que és a minha mulher Não aceitava que és a minha mulher Não aceitava que és a minha mulher Nesse dedo Tu não sabes o quanto Eu te amo tanto És a mais linda que eu já conheci Tentei fugir desse amor como o diabo Foz da cruz, dei tantas voltas Não aceitava que és a minha luz Quero fazer de ti a minha mulher E no teu dedo, juro, vou meter anel Quero fazer de ti a minha mulher E no teu dedo, juro, vou meter anel Nesse dedo, vou meter anel Uh-oh, uh-oh Nesse dedo, vou meter anel Uh-oh, uh-oh Nesse dedo, vou meter anel Uh-oh, uh-oh Nesse dedo, vou meter anel Música Legenda Adriana Zanotto